rio fala galera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez eu tô aqui no novo skywars aqui no hypixel skywars meio que teste gente que é um skywars de slime sim galera esse skywars mano é muito da hora tá e porque tipo assim a gente tem um bagulho só tipo de knockback de super pulo essas paradas tipo legal é eu acho legal tá então vamos lá vamos tentar vencer isso aqui mano porque a galera só fica pulando mano igual um louco que a gente deu o jump que dá pra gente sair pulando de ilha ó você viu que eu pulei aqui ó tá todo mundo louco aqui é um sábado né deixa eu ver ó o campo eita pegar alguém para que vai atrás de mim eu vim para cá e o amor não ia salvar vocês viram não é como é a pegada do bagulho aqui é tenso gente vamos para mais um aqui galera aqui todo mundo pulando igual um louco e eu não sei se vocês notaram mas eu tô com uma textura essa textura foi um inscrito que fez eu não lembro bem o nome dele porque ele fez e mandou na live dela fazendo que eu tô todo final de semana agora tá tendo live aqui no canal e dois vídeos por dia então eu fiquei ligado aí também no canal se vocês não vão saber deixam um vídeo às 17 e 30 e outras 20 e 30 tá tá tendo vídeo aqui no canal deixa eu colocar isso aqui isso aqui isso pra cá e tá bom né gente lá deixa eu jogar essa posição em mim nunca milho aqui ó ó o primeiro aqui nossa primeira aqui nossa fácil não foi eu não estou no local que não sabe jogar isso valeu tem que eu tenho tem que eu tenho que ir lá acho eu ver o que é isso aqui nos dar repousão cinco ou louco tá vamos subir deixa eu ver se tem algum tempo pra cá em uma bota aqui Vamos colocar essa bota, né, gente? E bora. Olha, essa deixa tá legal, o nome JNCJ, tá? Eu curti, gente. É uma textura levezinha, dá pra gente jogar. Se vocês querem que eu coloque pra download, aí vocês falem, tá? Eu posso colocar pra vocês baixarem, pra todo mundo jogar JNCJ. Eu vi alguém aqui. Ó o cara todo, tá sem nada aqui, ó. Tá louco. Ó o cara sem nada aqui, ó. Morreu. O cara morreu sozinho. Tá, beleza. Vamos voltar aqui, ó. Só a gente dá um double jump e a gente consegue. Ó os caras aqui, o cara aqui, mano, se você dá um tapa... Ó o lobo, tem itens aqui. Eu queria saber o que tem nesses baús de OP, né, pelo menos. Aqui, ó, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Pera, pera. Ó o tapa, ó o tapa. Ó o tapa, ó o tapa, ó o tapa, ó o tapa, ó o tapa. Uh! Vai, vai, vai. Eita. Pera. Ó o cara, o cara vai cair aqui. Só um tapa, velho. Só dá um hit nesse cara. Meu Deus, ele vai ficar... É chato. Que gringo gosta de fugir. Aqui, ó. Prenda. Morre logo. Filho, você não vai morrer, não. O gringo gosta de fugir. E isso aqui, o hype que eu fui pra... Ui, vai pro Void. Boa. O hype que eu fui logo direto pros gringos fugir mesmo. Que é o nosso gringo que foge, viu, pai. Cê é louco, tá? Matamos? Não, não matamos, pera. Deixa eu dar um... Kinoffbackzinho nele aqui. Vamos matar ele aqui. Pra gente ganhar essa partida. Vamos. Aqui, ó. Boa. E... Eita. Sobe, 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 sobe. Mano, quase, velho. Nossa, só tem eu e ele. Caraca. Quase que a gente ganha a partida, mano. Mas me fez com o segundo que é mais que um. Cês podem ver que o bagulho é legal, mano. É da hora. Dá pra você jogar. Dá pra jogar com os amigos. Imagina, todo mundo numa calma, todo mundo zoando. Mano, isso ia ser sensacional. Se vocês querem que eu trague esse modo com mais pessoas, tipo, gravando com a galera, falem aí, tá? Eu posso chamar várias pessoas pra jogar aqui com a gente. E, mano, só bora, tá ligado? E se vocês verem ouvindo barulho de moto, de fundo, desculpa, tá? Mas as pessoas não entendem que moto é chato. Fica fazendo barulho, tá? Beleza, deixa eu ver. Tá rolando treta aqui, ó. Tá rolando... Ah, o nosso quase que o Double Jump não foi. Tá, aqui, ó. O cara aqui, o cara... O cara não... O cara não usou a tática de pular. Morreu, tá, cara? Não sei se você percebeu. Não sei se ele percebeu que ele morreu, né? Beleza. Tá, boa. Vamos... Fica caindo slime. Do céu. Ih, é louco. Ó, o cara aqui. Ó, ele vai matar o slime e eu vou matar ele. Ó. Eita. O cara voou em Nardia, tá ligado? O cara foi pra... Pro Japão sem querer. É. Meu filho, vem cá. A gente é bom a gente jogar pra ficar na parede, tá ligado? Porque ninguém... É... Joga a gente no Void, galera. Mas beleza. Opa. Ele veio aqui atrás de mim. Eu tô ligado. Ele aqui, ó. Olha aqui pra que tava jogar. A gente matou, boa, galera. Levou outro aqui, ó. Já são duas kills pra gente. E tem esse pauzinho aqui que é bom pra gente matar as inimiga. Beleza. Ah, tem... Ô, cara aqui, ó. Ô, cara aqui, ó, cara aqui. Ô, cara aqui. Ai, volta, volta. Tenta... Ah, mas eu tenho que colocar a boca ali embaixo pra eu não consigo, gente. A minha meta de vida é tentar ganhar uma partida disso aqui, galera. Sério. Eu quero ganhar alguma partida disso aqui pra ver se... Mano, imagina. Ganhar uma partida de novo de SkyWars do Hypixel. Isso é da hora, tá? Bora ver. Não sei se vocês já viram vídeos disso aqui. Não sei, nunca vi no YouTube. Eu tava aqui no Hypixel e eu não vi esse bagulho novo. Vou gravar, gente. Vou gravar, mas... Beleza, né? Bora nos equipar aqui. Deixa eu colocar essa espada aqui que é melhor. E vamos colocar isso aqui também. Vamos dropar aqui. Dropar não, né? Deixa eu passar a cara na gente. Nossa, eu só vim muito bem de armadura, né? Tá beleza. Tá. Dá pra gente vir pra cá, dá? Dá pra gente vir pra cá. Uh! E o bopo não tá dando de queda, né? Isso foi uma coisa que eles pensaram também. Porque imagina. A gente pular e tá dando de queda. É complicado, né, gente? Tá, bora... Né? O que esse cara tá fazendo a vida dele? Tá, pera. Deixa eu ver se... Taca nisso aqui. Ô, louco, isso aqui dá muito no K-Bank. Tá, beleza. Ô, filho. Olha lá. Minha cabeça, vem, vem. Acerta. Ah, mano, um pouco, um pouco não acerta. Tá, pera, 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 pera. Vamos matar ele. Ele tá tentando fazer algum tipo kit launcher lá do HG. Ele tentando fazer isso. Filho, você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir. Deixa eu matar ele. Esse slime tá chato. Pera. Vamos atrás dele também. Aqui. Aqui, pera, pera. Matamos. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Falta mais alguns. Pera. Pera, pera, pera. Matamos. Ah, aí volta, 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 volta. Não dá. Ah, não dá, gente. Galera, é meio que impossível ganhar isso aqui, gente. Parece. Meu Deus do céu. É complicado, gente. Mas, mas vamos tentar, né? Eu ainda, eu acredito que eu vou ganhar isso aqui, mano. Mano, mas eu tô imaginando muita gente jogando isso aqui ao mesmo tempo. Todo mundo no Skype. Então, vai ser da hora, tá? Deixa eu só nos aqui para aqui. E bora colocar isso aqui. E esses blocos aqui vai ganhar necessidade de bloco, né? Tá. Vamos vir pra cá. Vamos pra ele é desse cara aqui, ó. Pô. Chega aqui, eu já matando ele. Eita. Tô louco. Parece ser hacker. Mano, esse cara é estranho. Parece ser hacker, velho. Isso aqui. Tem pra galera voando, ó. Mas, super forte. Esse cara tá demais, velho. Uhum. Os hackers se aproveitam, gente. Os hackers se aproveitando, tá aqui. Tô se aproveitando um novo modo aqui, ó. Tá. Vamos lá, né? Vamos pensar que não é hacker. Vamos não imaginar hacker. Vamos imaginar que faz parte. Só imagina. E imagina também que isso aqui foi... Faz parte também, tá? Bora fingir que nada aconteceu, né, gente? Que, né? A gente não é tão... Né? Mas beleza. A gente não tá acostumado a isso aqui ainda, tá? Só, só... Eu só... Desculpa, tá, gente. Eu joguei tanto, tá? Tá. Não joguei quase tanto isso aqui, não tá, gente? Só joguei umas três partidas antes de gravar. Mas, beleza. Vamos colocar aqui. Vamos lá. E vamos... Vamos focar esses inimigos, mano. É... Essa partida a gente tem que ganhar. Na moral, essa partida... Não, se calhar tá fulimado praticamente aqui. É... O filho. Não, ele tá sem armadura. Pera, pera, pera. Ô, louco. Pega a porta. Ô, louco. Mano, me tem. Me tem. Me tem. Tá, pera. Cadê o cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, mano. Eu não me consigo me controlar isso aqui. É sério, gente. É meio complicado. Porque, tipo... Você vai ver, ele tá pulando. Ele não atestou no Void. Nada, praticamente, tá ligado? É muita sorte se esse super pulo pega duas vezes assim, tipo... É... Duas vezes, tipo... Pega logo, tá ligado? Porque, tipo, você pode ir, apertar e, de repente, não dá pra ir porque não foi. Eu tô na beira agora, gente. Tá. Tá, bora lá. Vamos jogar essa porção aqui. E vamos... Vamos tentar ganhar agora essa partilha, mano. Só bora. Se eu não ganhar essa partilha, mano. Pode falar que eu não sou o JNCJ. Tá, né? Eu não sou o JNCJ. Eu não sou o JNCJ, tá? Porque, né? E que não vai ser fácil. Vai ser fácil. Mas, beleza. Vamos aqui no meio. Ó, tem jeito aqui, ó. 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 E com o Spike tocando fogo, né? Pegou aqui, ô louco. Tá, vamos vazar no daqui. Espera... Vamos... Né? Filho, sai. Sai. Sai, cara. Sai. Meu Deus, tá? Os gringos estão todos botando fogo no bagulho aqui. Tá, velha, velha. Vamos subir aqui. É bem melhor, né? Vamos subir. É muito melhor. Vamos subir. Eu não quero perder nada aqui. Ó, moço. O cara tá caindo aqui os bagulhos. Ô, filho. Tá passando o quê? Tá passando o quê? Quem é? Ai, o Void. Nossa, eu voltei. Ah, mano... Não deu, galera. Não deu pra ganhar isso aqui, mano. Porque eu não entrei nada mais ainda. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos desse modo de jogo aqui no canal, deixa seu like aí. Comenta. E aí, galera. Valeu. Falou. E eu fui.